Oi pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa, hoje eu estou muito feliz, pois atendendo aos pedidos de vários de vocês aí, eu vou ensinar para vocês o processo completo de acerola em vaso, é isso mesmo, e ela vai produzir muito mais rápido você seguindo todas as dicas desse vídeo aqui. Então chega de enrolação e vamos para o conteúdo. Aqui, como vocês podem ver, eu estou utilizando em um vaso de 40 litros, mas você pode usar o vaso de 20 litros, ou você pode usar um balde de no mínimo 20 litros também, e você tem que fazer vários fundos no fundo para ajudar na drenagem. Como eu tenho certeza que ninguém quer sujar o chão onde você for deixar a sua frutifra, eu estou colocando aqui esse material aqui, você pode colocar pano velho, pode utilizar como eu estou utilizando aqui também papel toalha, para você tampar os furos do seu vaso. Feito isso, agora eu vou colocar o material de drenagem, aqui eu estou utilizando argilha expandida, mas você poderia utilizar brita, caco de telha, cascalho também. Eu coloquei aqui em torno de dois dedos de material de drenagem, não precisa ser mais que isso não, isso vai impedir que as raízes da sua frutifra apodreçam aí. Em cima você vai colocar o material para impedir que a planta perca excesso de nutrientes aí quando você for regar a sua planta. E agora você já pode colocar a terra no vaso da sua planta. Essa terra aqui está bem molhada, mas não tem problema. Aqui ficou uma altura mais ou menos de cinco dedos de terra. Você vai ter que uniformizar essa terra aí. Lembrando pessoal que essa terra aqui, ela foi preparada com 20% de areia grossa, aquela areia de construção, 10% de esterco curtido e 70% de terra, ok? Agora eu já posso tirar o saquinho da minha mudinha. Você vai tirar com bastante cuidado para você não abalar as raízes da sua muda aí. E aqui como eu estou vendo, essa planta aqui está com as raízes muito bem desenvolvidas. Eu vou tirar com bastante cuidado mesmo. Como ela está com as raízes muito bem desenvolvidas, eu vou fazer questão aqui de escariar um pouquinho essa parte lateral dela aqui, bem de leve mesmo. Bem de leve, você não deve cortar a raiz, ok? Você está só soltando um pouco as raízes aqui, só soltar. Você não vai cortar a raiz, bem de leve mesmo. E aqui eu vou até centralizar a muda mais para o centro aqui. É muito importante que ela fique perpendicular aí, né? Um ângulo de 90 graus em relação ao vaso. Agora eu já posso preencher a lateral do vaso com a terra. Agora você vai destruir a terra aí de forma uniforme. Como a cerola é mais sensível, o que eu vou fazer? Eu vou adubar aqui com 70% do torrão coberto de terra. Vou colocar a camada de adubo aqui agora. Lembrando que esse adubo aqui é fantástico e maravilhoso. Eu vou deixar o link aí na descrição para quem quiser conferir. Lembrando que esse é o primeiro ciclo de adubação. Então é importante você respeitar o ciclo de adubação para que você consiga o máximo de resultado da sua planta e ela produza muito mais rápido. Agora eu vou completar a terra do vaso. E vou uniformizar a terra aqui no vaso. A partir do momento que você uniformizou a terra aqui no seu vaso, lembrando que eu não estou deixando ele pareado aqui com a face do vaso. Está vendo que ele está em torno de uns dois dedos de altura? Isso é para quê? Quando você for regar ele não saturar a água e transbordar do vaso. Você for forçar com o peso do corpo para compactar a terra do vaso. E aqui eu estou corrigindo a posição da muda para que ela fique perpendicular. Agora eu vou colocar o material aqui em cima para proteger o solo e além disso vai evitar o excesso de perda de água do solo. Você pode usar caco de telha, pode ser material de forragem. Aqui eu estou usando a argila expandida, mas você pode utilizar o material que for mais conveniente para você. Não utilize brita, pois a brita pesa muito o vaso e pode acabar atrapalhando o desenvolvimento da sua planta. É fundamental que você faça a rega. Lembrando que você tem que molhar 100% a terra do vaso. É interessante que você regue a sua acerola pelo menos uma vez por dia. Dependendo da região, você vai regar de dois em dois dias. E você tem que respeitar o ciclo de adubação. Lembrando que eu vou deixar o link para ensinar como você faz esse adubo maravilhoso na descrição do vídeo aqui. Pois se você respeitar o ciclo de adubação, com certeza a sua frutífera vai produzir muito mais rápido aí. Olha só pessoal, depois de dois meses aí, as florzinhas já aparecendo. Olha a quantidade de flor. Olha só que incrível a quantidade de flor. Então você consegue uma produtividade aí extremamente rápida. Lembrando que você tem que respeitar aí os ciclos de adubação. Pois a planta vai crescer muito mais, vai se desenvolver e vai produzir aí frutos muito mais rápido. Se vocês tenham gostado do vídeo aí, lembrando que eu tenho um sonho pessoal, que todo mundo aí que não tem espaço vai ter direito de ter sua frutífera de paixão, de amor aí em casa. Ou se você tem um sítio também, você vai aprender a plantar e fazer com que a produtividade aí da sua frutífera seja muito melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar com todo mundo que ama plantas aí, pois com certeza essas dicas aqui vão ajudar bastante. Então pessoal, aquele abraço, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!